Coisa linda mostrar obra da Gomes Júnior é solidez, é garantia de bom negócio, porque este empreendimento está dentro do cronograma, estamos aqui no plantão e mostrando também já o momento da obra especial. Isso aí, Marcio, plantão de vendas no local, temos o apartamento decorado já pronto, são três tipos de planta, uma suíte mais um dormitório com 73 metros quadrados, duas suítes com 77 metros quadrados e uma suíte mais duas demes com 96 metros quadrados. O apartamento mobiliado que a gente mostra que está pronto é o tipo que não é o maior deste empreendimento, mas lembrando que todos eles, Orlando, são muito exclusivos, porque só três por andar, são poucos os moradores e tendo uma área de lazer muito bacana. Isso aí, espaço pet bicicletário, piscina adulto e infantil, academia, salão de festas, é completo, Marcio. Não faça negócio sem conhecer o Vancouver, venha conversar com o plantão, com a Amanda, com o Orlando, com a equipe especial da Gomes Júnior.